Todos os dias mais de 20 mil pessoas visitam museus no Brasil, mas a ideia é aumentar ainda mais esse número. Por isso, ações para atrair um público maior para os museus vão ser premiadas. Os mais de 3 mil museus do país recebem por dia a visita de 22 mil pessoas. Quase metade dos museus promove ações educativas para os jovens. Quem pensa que museu guarda apenas coisas velhas com cheiro de mofo, se engana. O museu traz cultura, conhecimento, divertimento e história. Essa empresária paranaense está visitando Brasília pela primeira vez. Em Antonina, sua cidade, não existe nenhum museu, mas sempre que ela viaja, procura visitar esses espaços. Eu encontro muita cultura, a gente vai mesmo pela curiosidade para conhecer os lugares. A ideia do prêmio Darcy Ribeiro, criado há 5 anos, é despertar na população o gosto de visitar museus, valorizar e preservar esse patrimônio cultural. Serão distribuídos prêmios no valor de 10 mil reais e podem concorrer instituições públicas, desde que não vinculadas à estrutura do Ministério da Cultura e instituições privadas sem fins lucrativos. Iniciativas educacionais no sentido de traduzir os seus conteúdos para suportes pedagógicos, suportes educacionais em ações que são criativas do ponto de vista da aproximação do público no museu. Então, é para premiar esse tipo de prática, boas práticas nessa área de ação educativa nos museus. Os interessados em participar do 5º Prêmio Darcy Ribeiro podem se inscrever até o dia 31 de julho pela internet. CUTE Vamos lá.